Olá galera, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar de alguns itens que são completamente difíceis de limpar na sua casa. Sabe aquele item de decoração que você tem e que você acha que é legal, que é bonito? Sabe aquele piso? Sabe aquela parede? Tudo isso pode ser muito difícil no seu dia a dia para limpar. Ok galera? Este é o canal Falando de Cidade, eu sou Ed Vieira Arquiteto. Se você chegou aqui, ainda não se inscreveu no canal, veio pelo título ou está voltando para ver mais um vídeo, quero te convidar a se inscrever no canal e ativar o sininho. Sabe por quê? Toda vez que você se inscrever, ativar o sininho em um canal, toda vez que um vídeo como este for postado, o YouTube vai te avisar e você vai ser lembrado de que precisa ver algo para você economizar na sua obra de construção, reforma e decoração. Então vem para o canal Falando de Cidade. E o número 1 da lista é aquele piso preto. Sabe no banheiro? Sabe naquele banheiro que tem na sua casa? Você faz aquele revestimento todo preto, o piso preto, o revestimento da parede preto. É muito bonito, é legal. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Não é que é difícil de limpar, é fácil de limpar, a limpeza é fácil, mas qualquer pelinho, qualquer... Sabe aquele pelinho de toalha, aquele pelinho de tecido, uma poeirinha que cai no chão, vai aparecer. Por quê? O revestimento preto, o piso preto vai destacar qualquer coisa que cair sobre ele. Então pense muito bem antes de fazer o seu banheiro. Geralmente é o banheiro que as pessoas fazem preto, que fica muito bonito, que fica lindo. Pense muito bem, porque depois você pode ter trabalho para limpar. Qualquer pelinho que cair, você está lá passando um paninho e você vai ver que você volta e tem mais um. Este foi o primeiro item da lista. O segundo item da lista é que você talvez vai ficar bravo comigo. Mas não fica não, é só a opinião de um arquiteto. Você pode colocar, só que vai te dar um pouco de trabalho. É opinião e opinião, cada um tem a sua e você vai colocar aquilo que você achar bonito. O segundo item da lista, então, é aquele revestimento em gesso 3D que você coloca na parede. Nós temos aí estes revestimentos em gesso, nós temos ele em PVC, nós temos uma infinidade de tipos de revestimentos 3D. Tem alguns até que são colados. Ele já vem com uma colinha ali atrás, ele é adesivo, que você faz o revestimento da sua parede. Eu não sei se você já pensou ou já imaginou. Todo aquele revestimento 3D, todos aqueles cantinhos que você tem ali naquele revestimento, é muito difícil de limpar. Ele vai acumular poeira. Quando você vai limpar, você precisa limpar um por um, passar um paninho em cada um e depois, não leva muito tempo, um dia depois já está acumulando poeira novamente. Então, fique atento antes de fazer o revestimento 3D na sua casa. O terceiro item desta lista. Vamos lá, Ed. Fala. Antes de eu falar o terceiro item desta lista, vou te perguntar uma coisa. Você está aqui ainda, não está inscrito no canal, não se inscreveu ainda? Se inscreve, ativa o sininho. Isto é bom para você. Eu sempre estou trazendo dicas novas aqui. Dicas para você economizar, para você aplicar na sua obra de construção, reforma, decoração e até a documentação do seu terreno. Se inscreve, ativa o sininho. Deixa o like neste vídeo, se você está gostando. Deixa o like e vamos lá para mais um item desta lista, que é difícil de limpar. Sabe aquela cuba lá no seu banheiro, que tem aquele ralo infinito, aquele ralo escondido? Você tem aquela base no fundo da cuba e que o ralo fica escondido? Tem ali pelas laterais. Alguns são em rampa, outros não são. Aquilo é completamente difícil de limpar se você não fizer este fundo móvel. Então, se você não fizer móvel este fundo, o que vai acontecer? Está ali escondido o ralo, mas também vai ficar escondido a sujeira. Sabe aquela espuma que você escovou os dentes? Vai ficar ali na lateral, vai criar uma crosta ali na lateral. Então, pense muito bem antes de fazer esse tipo de ralo aí na sua casa, porque você vai ficar chateado de toda vez que você olhar e ter aquela dificuldade para limpar a cuba do seu banheiro. Ok, galera? Vamos para o quarto item desta lista de itens que são difíceis de limpar na sua casa. Agora é no mobiliário. Sabe aquele puxador da gaveta, aquele puxador da porta que é embutido na porta, que é linear? É muito bonito, é legal. Mas pense bem no modelo que você vai escolher. Existem alguns modelos que você tem que encaixar a mão e fica ali uma canaleta. Esse tipo de canaleta é extremamente difícil para limpar. Por que é difícil para limpar? Porque ele vai acumular poeira e ele é uma calinha. Então, escolha aqueles modelos que são inclinadinhos, porque vai facilitar na hora de você fazer a sua limpeza e não vai acumular sujeira. Ok, galera? Já deixou o like neste vídeo? Ainda não? Senta o dedo no like. Ah, mais um item desta lista que você não pode esquecer, que vai te dar trabalho na hora de fazer a limpeza da sua casa. Este item, olha, talvez não é nenhum item que você pensa. Sabe aqueles apartamentos pequenininhos? Eles têm um banheiro pequeno e às vezes o vaso sanitário está tão colado ali ou numa parede ou na bancada ali de você, do seu lavatório, ou está muito próximo do box, do seu banheiro e tem aquela dificuldade para limpar. Sabe que a distância de um vaso sanitário em relação ao box ou em relação ao lavatório tem que ser de no mínimo 30 centímetros. menos do que isso, você vai sofrer muito para fazer a limpeza deste vaso sanitário, naquele cantinho ali atrás. Fica extremamente difícil fazer esta limpeza se assim você o fizer. Então, se você tem um espaço maior para fazer a instalação do seu vaso sanitário, deixe um espaço de pelo menos 30 centímetros. Você vai me agradecer. Arquiteto Ed Vieira, você vai lembrar de mim se você fizer isso na sua casa, porque vai ser muito mais fácil para você estar limpando lá na sua casa, lá no seu banheiro. Ok, galera? Estas foram as dicas que eu trouxe para você. E olha que eu vou trazer mais dicas para você de itens que são difíceis de limpar e que você pode evitar na sua casa. Deixa aqui o seu comentário. Me chama lá no Instagram. Arroba Ed Vieira, arquiteto, tudo junto. Você vai falar comigo e eu vou te responder. Ok, galera? Vem comigo. Vem comigo.